Você já faz EFT? Já. Já fez alguma vez? Já. Ok. E você falou de onde? João Pessoa. João Pessoa. Bom, coincidência ou não, eu estou escolhendo algumas pessoas aqui ao vivo, é a primeira pessoa que diz eu, e são pessoas que... Ontem foi de Recife, hoje é de João Pessoa, mas é coincidência, tá, pessoal? Não tem nada aqui preparado, né? A gente entra aqui ao vivo, faz e chama na hora, quem fala primeiro, eu aqui, eu chamo. E se der certo, eu faço a sessão com a pessoa, se a pessoa estiver com a câmera funcionando, com a internet boa, a gente faz a sessão. Então, vamos lá. Então, me conta a situação que você pensou, que você imaginou aí, para a gente trabalhar aqui. Eu imaginei, na verdade, assim, eu passei muito tempo na infância com... Meu irmão sempre, numa escola particular, eu não. Ele fez aula de música e eu não. Meus pais sempre investiram nele mais do que a mim. E eu tenho muito isso, até hoje, isso me atrapalha muito na vida. Certo. Então, eu quero que você busque uma situação que representa isso, tá? Onde você se sentiu dessa forma. Que eu não sei exatamente como é que é, né? Se é frustração, se é rejeição, se é mágoa, se é abandono. Então, enfim, eu quero que você traga na sua memória uma situação específica aonde eles investiram, o seu irmão não investiram em você, e você se sentiu da forma como você se sente, né? Que não deve ser uma forma, certamente, não é uma maneira feliz de se sentir. Então, busca um exemplo prático de uma vez que isso aconteceu para a gente poder trabalhar em cima disso. Então, o que me vem na mente agora é no dia que eles... Eu também estudava em Campina e eles me tiraram da escola particular e deixaram meu irmão em outra escola particular. Não tiraram meu irmão, deixaram ele lá. E eu me lembro eles conversando, dizendo que não ia ter dinheiro para pagar os dois. E que, como o meu irmão... Como a escola do meu irmão tinha música e ele gostava de tocar piano, eles iam deixar ele lá para aprender e, como eu não sabia o que queria, eles me tiraram da outra escola particular. Tá. Essa cena é bem clara. Certo. O que é que você está sentindo agora ao lembrar dessa cena? Eu... Eu sinto um... Como se o meu corpo estivesse tenso. Tenso. Eu sinto uma tensão. Qual é a emoção? Você consegue perceber qual é? É raiva, é tristeza, é mágoa, é abandono. Você sabe... Você consegue nomear? Não consigo... É como se meu corpo estivesse apagado. É como se eu... Eu pesquiso, mas é como se eu estivesse dissociado essa... Como se eu estivesse apagado para não sentir. Aí, parece que para não sentir nada de ruim, ele se apaga. Ok. E nessa memória, nessa cena que você lembrou, mais ou menos que idade você tinha nessa memória? Eu tinha uns... Eu já tinha uns 10, 11 anos. 10, 11 anos. E onde é que você está, né? Você está visualizando que ambiente, onde é que você está? Você está vendo os seus pais? Você está só ouvindo a conversa? Eu estou ouvindo. Eles não estão vendo você? Não. Então, você ouve esse diálogo, essa conversa. É como se eles estivessem em um ambiente e você estivesse em outro, é isso? Isso. Ok. Essa memória auditiva dessa situação, ela está próxima de você? Está bem nítida? Ou parece que está uma coisa um pouco longe? Ou está bem presente, assim, bem vívida para você? Não, está bem presente. Está no passado, assim, como se eu tivesse guardado ela em um lugar, mas ela está bem viva. Ok. Vamos lá. A gente vai começar a fazer FT, vamos ver o que vai surgir, tá? Vou comentar, né? Das consequências que isso pode trazer. A gente vai entender melhor na nossa vida, nos relacionamentos, na prosperidade, enfim. Vamos lá. Vou bater no ponto, cara. Mesmo que eu sinta uma tensão no meu corpo, Mesmo que eu sinta uma tensão no corpo, Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha essa memória guardada dentro de mim Eu me aceito profundo e completamente Mesmo que eu sinta uma tensão no corpo Quando eu lembro dessa cena Eu me aceito profundo e completamente Eu devia ter uns 10, 11 anos de idade Eu lembro dos meus pais conversando Que não seria possível Manter eu e meu irmão Na escola particular E eles tomaram uma decisão Que eu ia manter o meu irmão E eu iria sair E naquele momento Naquele momento Como foi que você se sentiu naquele momento? Você com 10, 11 anos ouvindo isso Vai bater nos pontinhos e vai me falando Como foi que aquela criança se sentiu? Eu me senti esquecida Só isso e o que mais? É como se eu não existisse E qual foi a justificativa que eles deram? Porque ele gosta de música Ele estava começando a aprender a tocar piano A escola tinha o professor de piano Ele queria aprender piano e aí deixou ele lá Porque ele sabia o que queria Ele sabia o que queria Pode falar, tá? Eu sabia o que queria Essa foi a justificativa Essa foi a justificativa Eu não sabia o que eu queria Eu não sabia o que queria Eu saí da escola particular Eu saí da escola particular E me senti esquecida E eu me senti esquecida E isso afetou a minha vida até hoje Isso afetou a minha vida até hoje Vamos parar um pouquinho Então observa de novo Volta na cena Ovo de novo Aquela conversa que eles tiveram Observa se ainda surge alguma tensão No seu corpo Se apareceu alguma emoção Surve Uma dor nas costas Lá do esquerdo E muita Como se tivesse Alguma coisa Fervilhando no estômago A dor nas costas Surgiu alguma emoção Que você consiga perceber o que é? Não Tá Ainda tem aquela sensação De ter sido esquecida? Não É como se eu não existisse Mesmo que eu tenha sido esquecida Mesmo que eu tenha sido esquecida Eu me aceito profundo e completamente Eu me aceito profundo e completamente Mesmo que eu tenha sido esquecida Mesmo que eu tenha sido esquecida Eu me aceito profundo e completamente Eu me aceito profundo e completamente Mesmo que meu irmão tenha sido lembrado Mesmo que meu irmão tenha sido lembrado E eu tenha sido esquecida. Eu me aceito profundo e completamente. Meu irmão foi lembrado. E eu fui esquecida. Quando eu acesso essa memória, eu sinto uma dor nas costas. Eu sinto o estômago fervilhar. Eu fui esquecida. Eu fui preterida. Eu não fui preterida. Eu fui preterida. Eu fui esquecida pelos meus pais. Eu fui esquecida pelos meus pais. Foi assim que eu me senti. Foi assim que eu me senti. Quando eu presenciei aquela cena. Quando eu presenciei aquela cena. Ouvindo a conversa dos meus pais. Ouvindo a conversa dos meus pais. Falando que o meu irmão sabia o que ele queria. Falando que o meu irmão sabia o que ele queria. Que ele iria continuar na escola particular. Ele iria continuar na escola particular. Eu me sinto esquecida. Eu me sinto esquecida. Isso afetou a minha vida. Isso afetou a minha vida. Essa memória ficou bem marcada em mim. Essa memória ficou bem marcada em mim. Por um pouquinho de novo, volta lá na cena mais uma vez. E observe o que está acontecendo, ouve as vozes, vê o que você sente no seu corpo, você escuta alguma emoção também. Uau! O fervilhar do estômago subiu para cá. Aquela dor nas costas ainda está presente? Não. Você ainda está vendo aquela mesma cena, você com 10 anos, ouvindo a mesma conversa, ainda é isso que está surgindo para você? Sim, um pouco mais separada, como se meus pais estivessem se separados, a imagem tivesse feito assim. Certo. Ainda vem a sensação de ter sido esquecida. Vem. Eu fui esquecida. Alguma outra percepção, além dessa, de ter sido esquecida, algum outro julgamento, interpretação. Eu fui esquecida. Eu fui esquecida. Eles... Eles gostam mais do meu irmão do que gostaram de mim. Ok. Vamos lá. Mesmo que eles tenham esquecido de mim. Mesmo que eles tenham esquecido de mim. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que o meu irmão... Mesmo que o meu irmão... Tenha sido privilegiado. Tenha sido privilegiado. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha a sensação... Mesmo que eu tenha a sensação... que eu fui esquecida. Que eu fui esquecida. Que eles gostavam mais do meu irmão do que de mim. Eles gostavam mais do meu irmão do que de mim. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu tenho apenas 10 ou 11 anos. Eu tenho apenas 10 ou 11 anos. Quando eu ouvi aquela conversa. Quando eu ouvi aquela conversa. E eu soube que o meu irmão ia continuar. E eu soube que o meu irmão ia continuar. E eu ia sair da escola particular. E eu ia sair da escola particular. Naquele momento eu me senti esquecida. Naquele momento eu senti... Naquele momento eu senti... Eles gostavam do meu irmão. Eles gostavam do meu irmão. Mais do que de mim. Mais do que de mim. Eu me senti esquecida. Eu me senti esquecida. Meu irmão foi privilegiado. Meu irmão foi privilegiado. Eles diziam que ele sabia o que ele queria. Eles diziam que ele sabia o que ele queria. de manter o meu irmão na escola particular. Isso me afetou muito. Eu me senti esquecida. A sensação que eu tive naquele momento é que meus pais não gostam de mim. Um pouquinho mais uma vez. Falta de novo na cena. Percebe como é que está agora? A sensação no corpo, o distanciamento também. Pouco de vontade de chorar, mas é pouco. E deu uma imagem que parece que se dissolveu um pouquinho. Certo. Aquela sensação na garganta ainda está presente? Que tinha subido o estômago para a garganta. Ela espalhou, espalhou. É como se fosse um tremorzinho, mas espalhou, desceu com a perna e espalhou. E aquela dor nas costas ainda aparece em algum momento? Só a tensão no estômago. Tem uma tensão no estômago ainda, é isso? Sim. Ainda vem a sensação de eu fui esquecida, eles gostavam do meu irmão e não gostavam de mim. Não. Bem, bem pouquinho. Vamos lá. Mesmo que eu sinta uma tensão no estômago, mesmo que eu sinta uma tensão no estômago, eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que os meus pais tenham esquecido de mim, Mesmo que meus pais tenham esquecido de mim Eu me aceito profundo e completamente Mesmo que eu sinta uma tensão no estômago Mesmo que eu sinta uma tensão no estômago Eu me aceito profundo e completamente Eu sinto uma tensão no estômago Meus pais esqueceram de mim Meu irmão foi privilegiado E eu fiquei em segundo plano Eu fiquei em segundo plano A sensação que eu tive naquele momento A sensação que eu tive naquele momento É que os meus pais não gostavam de mim É que os meus pais não gostavam de mim Eles preferiram meu irmão Eles preferiram meu irmão Eu fui esquecida Eu fui esquecida E isso me prejudicou até hoje Isso me prejudicou até hoje Vamos lá, vamos parar um pouquinho agora Vamos ver como é que você se sente Falta de novo na cena, né? Eu começo a entender que pode ter sido Alguma outra razão pra eles Terem feito isso Tá surgindo mais um sentimento de compreensão, é isso? Isso, assim De repente eles Sei lá, não tem o dinheiro mesmo Mas ainda dá uma revolta Uma revolta, né? Por que dá revolta? Por que meu irmão aprendeu música E eu não vou aprender A quaria dele é mais velho, mais novo que você? É mais velho Mais velho Então sinta uma revolta Porque ele aprendeu música E você não aprendeu Mas você queria ter aprendido música? Queria Certo Algum motivo Algum outro motivo Pra você sentir revolta também? Ele aprendeu música Eu não aprendi Tem mais alguma razão Que faz você sentir essa revolta? A qualidade, né? Do ensino Que ele estudava Era bem melhor Ele acabou aprendendo muito mais do que eu Mesmo que o meu irmão Mesmo que meu irmão Tenha aprendido muito mais do que eu Tenha aprendido muito mais do que eu Eu me aceito profundo e completamente Eu me aceito profundo e completamente Mesmo que eu sinta uma revolta Mesmo que eu sinta uma revolta Por não ter tido a mesma chance Por não ter tido a mesma chance A mesma oportunidade Mesma oportunidade Eu me aceito profundo e completamente Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto uma revolta. Eu sinto uma revolta. Ele teve chance de aprender música. Ele teve chance de aprender música. E eu não tive essa chance. Eu não tive essa chance. Ele pôde ter um ensino de mais qualidade. Ele pôde ter um ensino de mais qualidade. Ele foi privilegiado. Ele foi privilegiado. E isso afetou a minha vida. Isso afetou a minha vida. A qualidade do ensino que ele teve. A qualidade do ensino que ele teve. Influenciou positivamente na vida dele. Influenciou positivamente na vida dele. E a qualidade inferior do ensino que eu tive. E a qualidade inferior do ensino que eu tive. Influenciou de maneira negativa na minha vida. Influenciou de maneira negativa na minha vida. E quando eu penso nessas consequências. Quando eu penso nessas consequências. Eu sinto uma revolta. Eu sinto uma revolta. Por não ter tido a mesma chance. Por não ter tido a mesma chance. Por um lado, eu posso até compreender que eles não tinham como pagar para os dois. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto uma revolta. Por ter ficado em segundo plano. Não ter tido a mesma chance. Observa de novo agora como é que você se sente. Volta de novo lá naquela conversa, naquela cena. Não tenho raiva, não. É como se eles não pudessem pagar mesmo para os dois. Eu ainda tenho, assim, passando na minha cabeça, assim. Mas por que meu irmão vai na frente e tem tudo e eu não tenho? Por que meu irmão sempre tem as coisas? Meus pais sempre dão as coisas aí e não me dão. Porque já não é mais essa situação. São outras também, é isso? É, a minha vida, a minha infância toda foi assim. Surgei essa dúvida, assim. Mas por que eles escolhem o meu irmão para dar as coisas aí, não? Por que você acha que eles escolhem que eles fizeram isso? Porque ele nasceu primeiro. Isso é uma boa justificativa para você? Não, assim, é só um chute. Ter essa resposta, né? Porque ele nasceu primeiro. Apaziga o seu coração ou ainda dá um sentimento de revolta por isso? Dá uma dúvida. Fico procurando o que é que ele tem e o que às vezes eu não tenho. Vamos lá, então. Mesmo que eu não consiga entender... Mesmo que eu não consiga entender... Por que que o meu irmão teve as melhores chances? Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu nunca vá entender. Exatamente a razão. Pelo qual meus pais sempre escolhiam meu irmão. Eu me aceito profundo e completamente. Eu fico me perguntando. Eu fico me perguntando. Por que que ele sempre tinha as melhores chances? Por que que ele sempre tinha as melhores chances? Por que que ele era privilegiado? Por que que ele era privilegiado? E eu ficava em segundo plano. E eu ficava em segundo plano. Talvez porque ele nasceu primeiro. Talvez porque ele nasceu primeiro. Mas mesmo assim. Mas mesmo assim. Eu fico em dúvida. Eu fico em dúvida. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eu não consigo saber o que se passa na cabeça dos meus pais. Eu não consigo saber o que se passa na casa dos meus pais. Para tomar essas decisões. Eu sempre me sentindo prejudicada. Eu sempre me sentindo prejudicada. Em segundo plano. Em segundo plano. Em várias situações. Em várias situações. E ele sempre era o escolhido. E ele sempre era o escolhido. Para ter os benefícios. Para ter os benefícios. Que pudesse pagar para os dois. Que pudesse pagar para os dois. Sempre ele era o escolhido. Sempre ele era o escolhido. As vantagens eram sempre para ele. As vantagens eram sempre para ele. Eu não consigo entender o porquê. Eu não consigo entender o porquê. Eu tenho essa dúvida dentro de mim. Eu tenho essa dúvida dentro de mim. Não sei se tem algo de errado comigo. Não sei se tem algo de errado comigo. Eles preferiam meu irmão. Eles preferiam meu irmão. Eu tenho alguma outra razão. Eu tenho alguma outra razão. Eu fico em dúvida. Eu fico em dúvida. Talvez eu nunca vá entender. Talvez eu nunca vá entender. Pensa de novo, tá? Nessa questão do seu irmão sempre ser privilegiado de ver como é que você está sentindo agora quando você pensa nisso Dá um desengano Explica melhor isso É como se eu tivesse todas as chances do mundo, mas nenhuma vai dar certo Não adianta tentar que eu nunca vou ser escolhida Eu nunca vou ser escolhida pelos meus pais, é isso? Isso Você reivindicava? Você questionava isso ou nunca questionou? Eu chorava Quando eles me tiraram da escola particular em Campinho eu chorei, chorei, chorei mas não adiantou de nada Pedi pra não sair, mas não adiantou de nada E quando você lembra dessa cena de você chorando, você sente alguma coisa agora? Sinto a dor no estômago É tipo um tremor no estômago Então me conta, detalhe um pouquinho essa cena, como é que é? Você está aonde? Você está no seu quarto? Está em casa? Está aonde? No meu quarto Está de dia Eu ia para a escola Só que meu pai também trabalhava nessa escola Aí ele Ele parece Ele foi tipo demitido Foi Tiraram ele da escola Aí ele Também me tirou também da escola E eu chorei Porque eu tinha As amizades já na escola Gostava de um menino Na escola Aí ele disse que eu não ia mais Estudar na escola Ele chegou pra você? Você estava no quarto? Aí ele falou isso? Onde é que foi essa conversa? Foi Só pra eu ver Só pra eu ver O que é que você está Passando na sua mente Assim, qual é a cena Entendeu? Eu queria Gosto de entender pra ver Pra depois ver se isso mudou Ou não, tá? Então como é que é? Você estava no seu quarto? Ele estava Eu estava no meu quarto Aí ele me chamou E estava conversando com a minha mãe Aí eles conversaram E me chamou pra dizer Que eu comecei a entender Que era pra eu sair da escola Aí eu comecei a ter medo Da conversa Aí ele me chamou E disse que realmente Eu não iria mais pra aquela escola Como é que você? Estava já fardada Já pronta pra ir E aí desse dia em diante Você não foi mais? Não foi mais O que é que você sente agora Com essa lembrança? Qual é o sentimento? Eu sinto muita tristeza É como se tivesse sido frustração Frustração grande É como se tivesse cortado um prazer E sinto muita, muita pressão Uma pressão e um tremor no estômago Ok, vamos lá então, tá? Mesmo que eu sinta essa tristeza Mesmo que eu sinta essa tristeza Eu me aceito profundo e completamente Mesmo que eu sinta essa frustração Mesmo que eu sinta essa frustração Eu me aceito profundo e completamente Mesmo que eu sinta uma tristeza Mesmo que eu sinta uma tristeza Eu me aceito profundo e completamente Eu me aceito profundo e completamente Eu lembro desse dia Eu lembro desse dia Que eu fiquei sabendo Que eu não ia mais estudar na escola Eu não ia mais estudar na escola Eu já estava fardada Já estava fardada Pronta para ir para a escola Pronta para ir para a escola E meu pai me chamou para conversar E eu senti medo daquela conversa Eu senti medo daquela conversa Eu já sabia o que ia acontecer Eu já sabia o que ia acontecer Foi difícil para mim Foi difícil para mim Eu senti muita tristeza Eu senti muita tristeza Um sentimento de frustração Um sentimento de frustração Se tivesse cortado a minha felicidade Se tivesse cortado a minha felicidade E a partir daquele dia Eu não fui mais para a escola E a partir daquele dia Eu não fui mais para a escola Eu chorei muito Eu chorei muito E nada adiantou Nada adiantou Nada mudou essa realidade Nada mudou essa realidade Eu deixei amigos para trás Eu deixei amigos para trás Isso foi muito triste para mim. Isso foi muito triste para mim. Essa conversa me marcou. Essa conversa me marcou. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Uma frustração muito grande. Uma frustração muito grande. Nada. Volta lá nessa conversa e me fala como é que você se sente. Mais aliviada. Vê se ainda vem sentimento de tristeza, de frustração, quando seu pai fala para você que você não vai mais estudar, que você está lá já, fardada para ir para a escola, e você não pode ir mais a partir daquele momento. Vê se ainda surge algum sentimento. Raiva. Surge raiva. Raiva. Raiva por quê? Porque ele não considerou o que eu sentia. Não considerou a ambientação que eu já tinha na escola, os colegas, as amizades. Não considerou nada. Tirou e pronto. Mesmo que eu sinta essa raiva, eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que meu pai não tenha considerado. Mesmo que meu pai não tenha considerado. Os meus sentimentos. Os meus sentimentos. E a minha situação na escola. E a minha situação na escola. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto raiva. Eu sinto raiva. Ele não considerou os meus sentimentos. Ele não considerou meus sentimentos. Toda a minha... Toda a minha questão lá dentro da escola. Toda a minha questão dentro da escola. As amizades que eu já tinha feito. As amizades que eu já tinha feito. Ele não considerou os meus sentimentos. Não considerou os meus sentimentos. Você argumentou na hora com ele? Você conversou? Pediu, falou? Eu pedi para ficar porque eu gostava da escola. E o que foi que ele falou na hora? Como era a resposta dele? Quem mandava era ele. Ia tirar e pronto. Não chegou a ouvir? A falar, não, minha filha, eu entendo, mas eu não posso. Justificou alguma coisa. Ou foi só assim? Eu mando e você vai ter que sair mesmo porque eu mando e acabou. Ele disse que não lembro bem. Mas ele falou que saiu e não iria mais poder ir. E eu também não iria. Eu sinto raiva. Sinto raiva. Eu não me senti ouvida. Eu não me senti ouvida. Compreendida. Compreendida. Parece que ele não levou em consideração. Parece que ele não levou em consideração. Nada do que eu estava sentindo. Nada do que eu estava sentindo. Eu sinto raiva por isso. Sinto raiva por isso. Volta lá na cena e observa como é que você está sentindo. Eu sinto desconsideração, né? Eu sinto como se eu não tivesse valor. Não adianta chorar, não adianta falar, não adianta dizer nada. Não tem um valor mesmo. Vamos lá. Mesmo que eu me sinta sem valor Mesmo que eu me sinta sem valor Eu me aceito profundo e completamente Eu me aceito profundo e completamente Mesmo que o meu pai Mesmo que o meu pai Não tenha me valorizado Não tenha me valorizado Eu me aceito profundo e completamente Me aceito profundo e completamente É como se eu não tivesse valor É como se eu não tivesse valor. Nada do que eu estava sentindo naquele momento tinha valor. Nada do que eu estava sentindo naquele momento tinha valor. Não adiantava falar. Não adiantava chorar. Ele não ia mudar de opinião. Eu não me senti ouvida. Eu não me senti compreendida. Eu não me senti acolhida. Eu não me senti acolhida. É como se eu não tivesse valor nenhum. É como se eu não tivesse valor nenhum. E ficou marcado na minha vida. Ficou marcado na minha vida. Na minha autoestima. Na minha autoestima. Uma sensação. Uma sensação. De que eu não tenho valor. De que eu não tenho valor. E isso afeta a minha vida até hoje. Isso afeta a minha vida até hoje. É assim que eu sinto. É assim que eu sinto. Como se eu não tivesse valor. Como se eu não tivesse valor. É assim que eu me senti naquele dia. é assim que eu me sinto naquele dia eu não tenho valor nada do que eu faça nada do que eu faço nada do que eu penso nada do que eu sinto nada do que eu sinto importa pro meu pai foi assim que eu me senti foi assim que eu me senti desvalorizada desvalorizada volta de novo na cena e me fala como é que você se sente a cena é como se o meu pai tivesse saído da cena do lugar do meu quarto você tá lá chorando tá tranquila, como é que você tá eu tô tentando me recuperar vem sentimentos de revolta de raiva o que é que surge? surge falta de sentimento total é como se eu tivesse deixado pra lá é não deixar pra lá que tá tudo bem ou tem alguma coisa incomodando? é como se eu tivesse guardado e já que não tem jeito mesmo deixa pra lá guardado o que? guardado o fato de que eu não vou mais estudar não tenho mais como mudar o fato ele não vai deixar não não adianta tentar vem algum tipo de sentimento de ele não me compreendeu eu sinto raiva dele isso é revoltante ele deveria ter me ouvido ele não deveria ter feito isso o que é que você se sente nesse aspecto? ele não deveria ter feito isso não deveria ter feito isso o que é que ele deveria ter feito? ele deveria ter explicado a situação direito ou se eu não podia pagar ter explicado melhor ter conversado antes ter dado um tempo pra eu sair pra eu me despedir das pessoas lá com os colegas e o fato de ele não ter feito isso faz você sentir como? injustiçada ok vamos lá mesmo que eu me sinta injustiçada mesmo que eu me sinta injustiçada eu me aceito profundo e completamente eu me aceito profundo e completamente mesmo que meu pai não tenha me preparado mesmo que meu pai não tenha me preparado pra o que aconteceu pra o que aconteceu eu me aceito profundo e completamente eu me aceito profundo e completamente mesmo que tenha sido injusto comigo mesmo que ele tenha sido injusto comigo Eu me aceito profundo e completamente. Aquilo foi muito injusto comigo. Meu pai deveria ter conversado comigo. Antecipadamente. Me preparando. Para o que ia acontecer. Eu me sinto injustiçada. Porque não foi dessa forma que aconteceu. Ele simplesmente me comunicou. Ele simplesmente me comunicou. De uma hora para a outra. De repente eu não fui mais na escola. De repente eu não pude mais ver os meus amigos. Isso foi muito injusto comigo. Ele deveria ter conversado. Ter me preparado. Ter dado um tempo. Para eu assimilar. Eu assimilar. Deveria ter explicado melhor. Deveria ter explicado melhor. Ele foi injusto comigo. Ele foi injusto comigo. Não teve consideração. Não teve consideração. Com os meus sentimentos. Com os meus sentimentos. Eu me senti desvalorizada. Eu me senti desvalorizada. Como é que você sentiu? Vou aliviar um pouco mais de alívio. Então volta lá na cena. E vê se você ainda se sente injustiçada. Vê se ainda surge esse diálogo. Ele deveria, não deveria. Deveria ter feito dessa forma. Mas não fez. Ver se isso ainda traz o sentimento de injustiça para você. Não. Dá para entender. Ele deve ter tido algum... Eles devem ter feito isso porque precisaram fazer. Quando a gente vai limpando as emoções de uma cena, de uma situação, a tendência é essa. Eu sempre repito isso. Que é a gente chegando no sentimento de aceitação, de compreensão, de perdão. E às vezes até de gratidão, dependendo da situação qual seja. Antes de limpar as emoções, a gente fica naquela de não aceitar, não entender. Deveria ter feito dessa forma, não deveria ter feito aquilo, foi desrespeitoso comigo. Embora você possa enxergar que é possível fazer diferente, desde que a pessoa tenha uma mentalidade diferente, um preparo emocional diferente. É possível que um pai haja diferente? Bom, meu pai não agiu daquela forma, agiu de uma outra, mas aquilo vai passando, a me afeta cada vez menos, cada vez menos, até que não me afeta mais. E quando chega nesse ponto, deixa de ser algo pessoal contra mim. Porque o problema é que quando a gente experiencia essas situações, ainda mais na infância, adolescência, parece que tem algo de errado comigo, parece que é algo pessoal contra mim. Meu pai não me valoriza, ele não gosta de mim. Ele prefere o meu irmão. Ele foi injusto, ele não respeitou os meus sentimentos. Então fica uma coisa pessoal. e a conclusão que a gente chega lá no inconsciente é que deve ter algo de errado comigo. Como meu pai agiu assim comigo, o que é que tem de errado comigo? Será que tem algo de errado comigo? E essas crenças mais profundas, elas acabam realmente afetando a nossa vida em vários aspectos. relacionamento profissional. No momento que você acessa as memórias, vai limpando, e vai chegando nesse sentimento de aceitação, de compreensão, você percebe que deixa de ser algo pessoal contra você, e vai surgindo mais uma clareza de que ele fez isso porque realmente ele precisava fazer, ou porque ele não sabia fazer melhor do que ele fez. Ele fez exatamente, talvez, como o pai dele fazia com ele, ou talvez o pai dele tenha sido até pior com ele, ele já era até uma versão melhorada, mas não conseguia fazer mais do que aquilo, ele conversar, ele não preparar. Enfim, eu estou explicando isso para você e para quem está assistindo aqui, porque é importante a gente entender os efeitos que isso causa na nossa vida, as crenças inconscientes que vão aparecendo na nossa mente ao passar por essas experiências, para a gente não achar que é bobagem. Ah, mas uma experiência quando eu era criança, isso afeta a minha vida? Sim, afeta a sua vida, muitas vezes, de uma forma intensa e profunda, e afeta muito, porque causa essa crença de eu não tenho valor, eu não sou valorizada, deve ter algo errado comigo, e aí dá origem a sentimento de não merecimento, então por isso eu não mereço, isso gera muita consequência negativa na nossa vida. E aí fica uma reflexão para a gente trazer à tona essas memórias do passado e limpando, e para quem é pai, para quem é mãe, perceber o quanto isso afeta os filhos, para que você possa, de repente, fazer diferente, aprender com isso e não repetir a mesma forma com o seu filho, conversar mais com os filhos, se abrir mais, explicar, preparar melhor quando for acontecer alguma coisa. E aqui em casa, meu filho tem dois anos, e a minha esposa conversa tudo com ele, explica tudo para ele, tudo que vai acontecer, por quê. E às vezes tem coisa que ele, a gente sabe que ele vai ficar chateado, mas a gente explica e prepara ele antes. E provavelmente ela faz isso porque ela não teve isso no passado. Então ela resolveu fazer diferente, justamente por não ter tido isso, por ter sido tudo feito sempre dessa forma, sem conversar, sem combinar, sem explicar nada, e às vezes coisas bem difíceis de lidar. Então hoje até tem essa visão de saber o quanto isso impactou a vida dela. Então eu não vou fazer isso com o meu filho, vou fazer diferente. Então a gente pode, a partir dessa compreensão, escolher fazer diferente, embora que seja também muito fácil da gente repetir o padrão inconscientemente. Já que meu pai fez dessa forma comigo, eu repito aquilo inconscientemente com os meus filhos. Bom, isso aqui é uma reflexão maior que eu estou fazendo sobre esse tema, para a gente ir fechando aqui a sessão. Bom, o quanto você acha que essas experiências impactaram a sua vida? De seu irmão ser preferido, ter acesso e você não? Como é que você acha que isso afetou a sua vida? De que forma? No sentimento de desvalor. Eu acabei de terminar um relacionamento com um homem casado, porque eu fiz um EFT semana passada, e percebi que era justamente porque meu pai preferia o meu irmão. E eu tenho uma cena bem clara, cheguei a uma cena bem clara, que ele pegou na mão do meu irmão, bem menor do que essa idade, e levou ele para o Rei Leão, assistir o Rei Leão. E não me levou, me deixou em casa. E eu tenho essa cena que eu fico parada e vendo meu pai levando meu irmão, saindo com ele, e comigo nunca ninguém levou, nunca ele não me escolhia para levar para cinema, para os cantos, era sempre o meu irmão, sempre. E eu fui começando a perceber essas cenas, que eu nunca fui a escolhida, nunca fui a preferida, nunca fui... Trabalhando o relacionamento para ver se eu conseguia sair, cheguei a essas cenas do meu pai, porque eu percebi o meu irmão. E aí, quando você percebeu isso, você viu que o relacionamento não estava mais fazendo sentido, e acabou. Nenhum sentido. Nem conseguia me identificar mais com a pessoa. E é isso que acontece, né? Veja, quando a gente tem um sentimento de desvalorização, por alguma razão eu não tenho valor, eu não sou digno, merecedor, eu vou escolher inconscientemente entrar em relacionamentos que não são saudáveis, que não são bons para mim. Pode ser um relacionamento com a pessoa casada, pode ser um relacionamento abusivo, pode ser um relacionamento que seja cheio de conflito no dia a dia, e a pessoa escolhe aquilo sem querer, devido a essas crenças inconscientes. E se você... O que eu recomendo a você agora é continuar esse trabalho, de você listar essas memórias do passado, que trazem essa sensação de que você não era escolhida. E, assim, não importa se a sua percepção seja 100% verdadeira ou não, talvez o seu pai tenha preferido em vários momentos, se você não consiga ver isso, não importa. Não importa a versão dele, não importa o que as pessoas digam, o que importa é da forma como você se sente. Se você se sente assim, pegue as memórias do passado que comprovam isso, como esse evento lá do Rei Leão que ele levou ao seu irmão, e faz a EFT para você limpar toda e qualquer emoção que surge quando você pensa nisso. Vai limpando a tristeza, a rejeição, a desvalorização, o sentimento de injustiça, até que você consiga pensar naquela cena com um sentimento de paz interior, de compreensão, de aceitação, e nenhum julgamento com relação ao que aconteceu, com relação ao seu pai e às motivações dele, que a gente nunca vai saber quais são, no fundo, no fundo a gente nunca sabe por que a pessoa agiu daquela forma. A gente pode especular, a gente pode achar alguma coisa, a gente pode deduzir, mas a gente nunca vai ter 100% de certeza do porquê. Então, é importante você pegar cada cena dessa e chegar nesse ponto. Cada cena que você limpa, você está limpando um pouquinho dentro de você o sentimento de desvalorização, ele está ficando mais fraco. E aí, quando ele vai se enfraquecendo, a sua verdadeira essência começa a emergir, o seu amor próprio começa a emergir, a sensação de merecimento começa a emergir, a sensação de eu sou capaz, eu posso, que é o que está na sua essência, isso está encoberto com essas marcas que ficaram na autoestima ao longo da sua criação, devido a várias situações que você viveu. no momento em que você limpa, essa essência vai emergindo e aí você vai perceber de forma automática que você faz escolhas melhores, você escolhe melhor os seus relacionamentos, você se afasta de quem talvez não traga para você, não some para a sua vida de uma forma saudável. E isso pode também se refletir na parte financeira, na parte profissional. Da mesma forma que se refletam os relacionamentos de forma negativa, quando a gente tem essa desvalorização, isso pode também bloquear, certamente interfere na questão profissional e financeira. Então, para a gente prosperar é muito importante fazer esse mergulho profundo limpando essas situações de desvalorização. Qual é, o que é que eu percebo quando eu vejo as pessoas falando sobre prosperidade, sobre desbloquear a vida financeira, ter uma mente milionária, enfim, eu percebo muito que se fala muito sobre a questão financeira do dinheiro, crença com relação a dinheiro, crença com relação a merecer ganhar dinheiro ou não. Isso é importante também, falar sobre crenças financeiras, mas tem esse mundo que é muito baixo da autoestima, que está, que na vida de qualquer pessoa tem situações que afetam a autoestima, que não se dá a devida atenção para entender como é que isso funciona e limpar. E aí mesmo que você limpe todas as crenças financeiras do mundo e você, agora eu me sinto conectado com o dinheiro, agora eu penso que o dinheiro é bom, agora eu penso que o dinheiro flui na minha vida, se você tiver esse pensamento, mas tiver um profundo sentimento por trás de desvalorização lá na sua autoestima e ele vai sabotar todo o esforço que você fizer para você prosperar. Então, para mim, a base fundamental é essa, limpar o ser humano nesse nível, nível da autoestima, do merecimento, situações de rejeição, situações de abandono, situações de comparações negativas. E aí você tem que pegar lá na sua memória do passado, anotar essas experiências no papel, à medida que elas forem surgir na nota e fazer a EFT limpa, fazer a EFT limpa, fazer a EFT limpa. Tenho certeza que se você fizer isso, muita coisa vai mudar, como já mudou, acabou um relacionamento que não era saudável para você. E você vai ver mais e mais comportamentos saudáveis surgindo sem precisar fazer esforço para isso, sem precisar ficar refletindo qual é o melhor comportamento. Ele simplesmente vai aparecer, vai surgir. Da mesma forma que o comportamento negativo também surge, inconscientemente toma conta e a gente faz uma escolha que não é saudável. Quando você limpa a negatividade, comportamentos positivos, pensamentos positivos, ideias positivas começam a brotar na nossa mente. Eu queria saber se tem alguma dúvida aqui para a gente fechar aqui, antes de fechar aqui a sessão. Não, assim, à medida que eu vou anotando algumas experiências, por exemplo, o Rei Leão apareceu agora, aí vão aparecendo mais outras imagens. É possível, é possível que apareçam outras. É bem comum isso acontecer. À medida que eu lembro de uma e vou limpando e vão surgindo outras e outras memórias. Isso é bastante comum, isso aí vai acontecer. Às vezes não surge rápido, às vezes vai demorando a surgir, você tem que, às vezes, sentar e pensar e refletir um pouco e começar a lembrar do passado. mas a tendência é que o seu inconsciente comece a liberar essas memórias, trazendo para a sua consciência para você poder tratar cada uma delas. E é um trabalho de paciência e persistência. Paciência e persistência. Não tem que ter pressa para terminar, para resolver logo tudo. Ah, eu quero resolver logo tudo. Paciência e persistência. Vai limpando o que vai surgindo no dia a dia. Então, não pensa a curto prazo, há um mês, dois meses. Pensa seis meses, como é que vai estar a sua vida. Daqui a um ano, se você for limpando essas memórias aos poucos, daqui a um ano, a sua cabeça vai estar bem diferente do que é hoje. A sua autoestima vai estar muito melhor do que é hoje. E o que é um ano da nossa vida para a gente transformar a nossa vida, diante de tanto lixo que a gente guardou, tanta coisa que a gente acumulou de negativo. Então, se a gente pensar médio, seis meses, zoando e vai limpando aos pouquinhos as emoções do passado, grandes transformações vão acontecer. Quando você menos esperar, você está agindo diferente, você está num relacionamento melhor, mais qualidade, você está tendo mais criatividade, você consegue crescer, seja como profissional, seja no seu negócio que você tem, enfim. Mas é isso, é seguir nesse caminho firme, a limpeza que você já começou, é só manter ali o passo. Tá bom, André, obrigada. Obrigada. Eu que agradeço você ter compartilhado aqui, tenho certeza que vai ajudar outras pessoas que estão assistindo, tá bom? Um abraço, então. Um abraço. um abraço. Obrigado.